E ainda falando de futebol, a diretoria do Taubaté já começou a reformular a equipe. Depois da eliminação no Campeonato Paulista da Série A3, que todo mundo ficou arrasado, ficou triste, até o momento seis jogadores já foram dispensados do elenco. Entre eles, os atacantes Alex Cortes e Flávio Silva, os meias Samuel e o da Silva, o lateral Wallace, além do volante Patrick. Carmo, o povo da Central já pensa no ano que vem, já está começando a dispensar o povo. Sabe que o problema todo disso aí, Andressa, é que os campeonatos estaduais, eles perderam muito tempo, um prazo que era maior, por causa das competições do Campeonato Brasileiro. Então, os campeonatos regionais e estaduais são curtinhos, temos o lance do Taubaté. O Taubaté estreou dia 31 de janeiro, dia 10 de abril já acabou, não tem mais nada, jogou dois meses e dez dias. Isso não pode acontecer, na verdade os dirigentes tinham que tentar fazer uma fórmula melhor, principalmente para os campeonatos em São Paulo, da 2 e da 3, que eles durassem um pouco mais, pelo menos seis meses. Agora o Taubaté dispensa todo mundo, não dá para continuar, não deverá disputar a Copa Paulista, até porque não tem vaga assegurada e vai pensar para o ano que vem, é muito pouco. Isso realmente é uma preocupação que os times do interior vivem e quando acontece... O time acaba ficando praticamente mais da metade do ano sem se ensinar. Nove meses parado praticamente, então isso quando acontece essa eliminação, pronto, um abraço. É o que está acontecendo com o Taubaté, infelizmente. Agora basquete, o time de Jacareí recebe o Campinas hoje às oito horas da noite no ginásio Educa Mais, pelo torneio Novo Milênio. Os donos da casa vão em busca da sexta vitória consecutiva. Pessoal do Jacareí tem que comparecer e apoiar. O time está bem demais ir lá, apoiar o belo ginásio que está sendo utilizado lá para o basquete. O pessoal do Jacareí dá uma força aí para o time. Falando em basquete, São José joga amanhã em Araraquara e se perder, tem um quinto jogo em São José dos Campos. Atenção ao torcedor da Águia do basquete. O jogo mudou de horário. Das onze da manhã passou para sete e meia da noite, se houver o quinto jogo. Se o São José ganhar em Araraquara amanhã, pronto, já não tem esse quinto jogo. Se perder lá, o resultado até normal, o quinto jogo vai acontecer em São José, domingo, sete e meia da noite. Mudança de horário a pedido da televisão. No próximo bloco tem Ligue Band na área e daqui a pouco a gente volta. Dois minutinhos, rapidinho.